Quando falamos em delícias de Páscoa, lembramos logo do chocolate. Mas muitos outros produtos incrementam e dão sabor à tradicional festa da família. As pegadas dos coelhos mostram que a Páscoa está na área. E é claro, as peixarias ficam movimentadas com as pessoas em busca do peixe para a Semana Santa. Que esse ano traz uma boa notícia. É que o preço não deve ter muita diferença em relação a 2016. Pelo menos em Nova Friburgo. É o que garante o dono dessa peixaria na Vila Amélia. Esse ano não é devido a crise que não aumentou. É porque nós temos uma oferta maior de pescados no mercado. Então o preço estagnou. Então quem quiser procurar um peixe aqui vai dar para manter o orçamento do ano passado. Isso aí, o mesmo preço do ano passado ou um pouquinho menos. O hábito de não comer carne vermelha na Semana Santa é uma tradição católica antiga. Por isso, outros alimentos chamam a atenção do consumidor. Em especial, o peixe. Aí as opções variam. O bacalhau é um dos preferidos. Mas outros tipos também estão no paladar das pessoas. O salmão é um peixe que está tomando a rédea, né? Está puxando as vendas. E camarão. Muita gente vai optando na ceia de Páscoa ter um salmão, um bacalhau. Qual peixe que a senhora está procurando? Eu estou levando filé de cação. Porque criança não tem espinho. Sempre filé de cação. Agora, você tem o hábito de comer peixe fora da Páscoa também? Muito difícil, mas como às vezes. É bom que a Páscoa dá uma incentivada. Isso. Aí todo mundo procura, né? Mas além dos pescados, outros itens presentes em muitas mesas são o vinho e o chocolate. Essa loja passou a vender a iguaria pela primeira vez e o gerente afirma que teve boas vendas. O mesmo com os vinhos, que tiveram os estoques renovados. E com o diferencial, os preços caíram. Tem preço aqui, como eu sempre falo, para todos os bolsos. Também conseguimos abaixar um pouquinho em comparação ao preço do ano passado. Conseguimos colocar umas 5, 6 marcas a um preço promocional e várias nacionalidades, né? Porque a gente está acostumado muito ao vinho chileno, vinho argentino. Então a gente conseguiu botar vinho português, vinho espanhol. Então trazendo tudo para promoção. Em geral, alguns itens da Páscoa devem mesmo sair mais baratos ou com preços iguais aos do ano passado. Com a crise, o comércio tenta reanimar as vendas. E a inflação em queda, no menor patamar dos últimos 10 anos, segundo o IBGE, vem como um auxílio na hora de atrair os consumidores. Mas com ou sem bacalhau, com ou sem vinho, para muitos, o importante mesmo é o significado da data. Gostaria que todos tivessem um bacalhau na mesa, um peixe, mas em primeiro lugar a família.